dia toda a gente faz se a nossa idade fosse apenas um número e é realmente verdade porque hoje em dia nós olhamos para uma pessoa com 50 ou 60 anos e ninguém dá essa idade, algumas pessoas que se cuidam e cada vez mais isto é, a idade é apenas um número e é o que nós queremos mesmo é rejuvenescer, porque eu não acredito que haja ninguém que amanhã se queira sentir mais velho, mais feio, mais doente ou mais dores do que aquilo que está hoje, então cada vez mais isto da idade ser um número é uma pergunta recorrente e hoje em dia nós não conseguimos olhar para uma pessoa e dizer qual é que é a idade que ela tem. Então, o adesivo, o produto que eu vos vou falar, já vos mostrei, é este que está aqui hoje na minha mão e ele é um adesivo não transdérmico, o que é que isto quer dizer? É um produto que não passa nada para a corrente sanguínea, ou seja, ele trabalha apenas com fototerapia. Aqui nesta parte branca, vocês estão a ver aqui, a única composição, ele é composto por uns nanocristais orgânicos e estes nanocristais orgânicos, eles ativam-se com o calor da nossa pele, portanto a nossa pele é toda energia, nós nos tocarmos, nós estamos todos quentes da ponta da cabeça à ponta dos pés e então o adesivo pode ser colocado em qualquer sítio porque ele ativa-se com o calor do corpo. Para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona, o nosso corpo é receptivo à luz solar, o nosso corpo é receptivo a energias, porque basta nós vermos que o nosso corpo, quando nós apanhamos sol, o nosso corpo interpreta esse sinal para haver um aumento da vitamina D no nosso corpo, portanto não é o sol que mete vitamina D, portanto não é invasivo que mete vitamina D no nosso corpo. Não, o nosso corpo reage àquilo, vai haver uma estimulação da melanina da pele, nós vamos começando também a ficar bronzeados e vai haver um aumento da produção da vitamina D. O adesivo funciona com a mesma tecnologia, ou seja, não é o sol, mas sim o adesivo em contato com a pele vai se ativar, vai emitir uma luz de infravermelhos para o nosso organismo que por sua vez vai ativar um pipetido de cobre que nós temos que se chama GHK e esse é o pipetido que é o responsável por ativar as nossas células terminais. Então o que é que vai acontecer? As nossas células terminais vão estar mais ativas e o nosso corpo vai fazer o quê? Vai haver um reparo, uma regeneração, uma restauração e por sua vez nós vamos rejuvenescer. Não sei se vocês sabem, mas as células terminais são as células reparadoras do nosso corpo porque são as únicas células que se conseguem transformar em qualquer célula do corpo que precisa ser reparada. Portanto elas são células pluriopetentes porque imagina que vocês, por exemplo, têm um problema de pele, um problema de coração, o que é que seja, as células terminais conseguem se transformar nessa célula e então fazer a parte do reparo desse problema, desse dano que o nosso corpo tem. O que é que acontece? Que quanto menos atividade de células terminais nós temos, nós mais rapidamente vamos envelhecer e, of course, não é? Obviamente, mais lentamente nos vamos curar. Vocês podem reparar que uma criança, quando é pequenina, se ela parte um braço ou se esmagou, faz uma cicatriz, as crianças recuperam e cicatrizam muito mais rápido que uma pessoa em face adulta. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade de células terminais ativas que ela tem no nosso corpo, no corpo. Porque com o passar dos anos, para vocês terem uma ideia, aos 35 anos de idade, e não sei, está aqui algumas pessoas que são mais novas do que 35 anos de idade, mas para vocês terem ideia, aos 35 anos de idade nós perdemos mais de metade da atividade das nossas células terminais. E aos 60 anos de idade perdemos mais de 80% das nossas células terminais. Então, é normal que as pessoas comecem com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a dormir mal, os cabelos brancos, as vulgas. Tem a ver com o processo de envelhecimento do nosso corpo, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita e ele é capaz de se curar e de dar resposta às necessidades do nosso corpo. O que acontece é que, com a baixa atividade das nossas células terminais, é impossível o corpo reagir. Então, o que é que o Luzi vai fazer? Ele vai ativar as células terminais, já não estão em atividade, e depois as células terminais funcionam por prioridades. Elas vão à procura do que é que é necessário ser tratado, não é, no nosso corpo e agem conforme com essa prioridade. Porque o meu problema é diferente do vosso, nós somos corpos completamente diferentes, então quando as pessoas me dizem, ah, o adesivo é bom para isto, é bom para aquilo, assim, o adesivo vai só ativar as tuas células terminais. O teu corpo depois é que vai ver o que é que é preciso ser reparado e vai agir em conformidade com essa necessidade. Agora, já que estamos a falar aqui de células terminais, a indústria das células terminais já é uma indústria bilionária, ou seja, ela já fatura mais de 200 milhões de dólares e tem uma perspectiva de chegar rapidamente aos 300 bilhões, porque hoje em dia já se fazem imensos tratamentos com injeções de células terminais. Estamos a falar de uma coisa completamente diferente. E as injeções das células terminais, elas, não é para qualquer carteira, elas rondam ali entre os 7 mil dólares a 100 mil dólares cada injeção de células terminais e inclusive até hospitais, inclusive no Dubai, a fazerem tratamentos aos doentes da quimioterapia com injeções de células terminais. Então é uma coisa que já está muito falada, o mercado das células terminais e toda a gente está de olhos postos realmente naquilo que elas são capazes de fazer. Agora, o facto é que realmente nós não precisamos de levar injeções de células terminais porque nós descobrimos finalmente aqui o adesivo que faz a ativação das nossas próprias células terminais e com apenas aqui, realmente, aqueles estudos são incríveis, isto tudo que eu estou a dizer está a estudar cientificamente provado, existem os estudos clínicos, depois vocês quiserem, nós podemos partilhar com vocês, em que com uma semana de uso deste adesivo que eu tenho aqui na minha mão, são redefinidos entre 3 mil a 4 mil genes do nosso ADN e com apenas 6 semanas de uso o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos e com 6 meses de uso deste adesivo é possível verificar que as nossas células terminais rejuvenesceram 8 anos e depois com o uso contínuo do adesivo nos estudos clínicos que foram feitos é possível verificar que as células terminais chegam até à idade dos 25 anos e nós aqui estamos a falar da tecnologia da reversão da idade, nós estamos a falar só de anti-evenhecimento mas sim nós revertermos a nossa idade e ficamos cada vez mais jovens. Agora, quais são os resultados que vocês mais podem esperar com o uso dos adesivos? Pois depende de cada pessoa, mas vocês podem esperar, por exemplo, que vão ter muito mais energia durante o dia. Eu própria notei que tinha muito mais energia durante o dia, ou seja, não tinha aqueles picos de energia, ao longo do dia não, a energia era sempre nivelada e uma energia constante. O sono, eu nem imaginava a quantidade de pessoas que sofrem com problemas de sono e a gente sabe que uma noite mal dormida a pessoa nunca vai ter mais disposição, vai ter muito menos energia durante o dia porque está tudo interligado. E é daquelas coisas que vocês vão notar, eu notei muito apesar de eu dormir muito bem, não ter problemas de hoje para dormir, eu era uma pessoa que tinha um sono muito leve e com qualquer barulhinho, bastava uma mosca ou uma coisa no quarto e eu acordava logo e vocês podem ver que agora eu durmo um sono realmente profundo e um sono profundo é um sono reparador. Agora, uma das coisas que as pessoas procuram muito nos adesivos é porque há muitas pessoas com dores e então as pessoas vão realmente notar grande diferença no alívio das dores porque o adesivo aplicado numa dor quer dizer que existe uma inflamação e a pessoa nota logo grandes resultados a nível das inflamações do nosso corpo porque a dor nada mais nada mais que é que uma inflamação. Depois, também vai notar, notamos aí ao final mais ou menos entre 4 a 12 semanas estamos a falar que vai começar a notar na pele, toda a gente quer ficar mais jovem, ninguém quer envelhecer porque vai haver aqui uma ativação das nossas células terminais para elas começarem a produzir cologênio, porque vocês sabem que mais ou menos ali a partir dos 35 anos de idade nós deixamos de produzir tanto cologênio, então é normal que começamos a ficar mais flácidas, começamos a aparecer alguns problemas de pele a nível dos cabelos e das unhas e aqui o que é que vai acontecer? As células terminais vão ficar mais ativas, as células terminais da pele e vão voltar a produzir cologênio novamente e então vai-se começar a notar no brilho da pele, no toque, a pele fica tipo seda, é daquelas coisas que é impressionante. Depois, para quem faz também desporto, vão notar que a recuperação após o exercício é muito mais rápida, as pessoas notam que têm também muito mais resistência, há imensos casos de pessoas que relatam que agora em fase dos 50 anos, por exemplo, isto é um estudo que existe feito numa amostra de pessoas, que notam que conseguem fazer agora muito mais, têm muito mais resistência a nível do desporto de quando tinham 20 anos, agora numa idade muito mais velha. E depois também a nível da redução de cicatrizes, portanto vai haver aqui um remodelamento da nossa pele e a aceleração da cicatriz com as células terminais é feito aqui um processo que vai fazer com que a cicatriz regenere muito mais rápido. Eu já vos vou mostrar aqui umas fotografias que é impressionante o antes e o depois. Como eu estava a dizer aqui, a nível da cicatrização de feridas, porque o que é que vai acontecer? Com o aumento do PIP e do GHK, as células terminais vão aumentar os fatores de crescimento e isso vai fazer com que haja um processo acelerado a nível da cicatrização. E depois, claro, uma pessoa que dorme bem e tem mais energia, nota que vai ter muito mais vitalidade, está muito mais bem disposta e realmente vai sentir resultados a nível do rejuvenescimento, que é aquilo que nós todos queremos. Então, agora, eu vou só parar aqui o compartilhamento do meu ecrã e queria aqui saber se alguém quer partilhar connosco aqui algum resultado. Eu agora vou ter que mostrar aqui no Instagram para eles vos ouvirem aqui a falar. Eu vou aqui... A Paulinha está já aqui a olhar para mim. A Paula Liz vai ser já a primeira. Eu vou só aqui agarrar no meu... Consegues ligar o São Paula? Aqui no meu Instagram e vou mostrar-vos aqui porque é que eles estão a olhar para mim. Não conseguem ver a parte da frente, mas assim já conseguem ver. E então, Paula, vou pedir então que partilhes connosco. Já estamos a falar de resultados. Também quero saber há quanto tempo é que estás a usar o adesivo. Consegues-me ouvir? Sim, sim, sim. Pronto, ouvimos. Ouvimos agora como tenho os fones. Falar-me boa noite. No meu Instagram já ninguém te ouve. Boa noite a todos. Estava a dizer que queria perguntar há quanto tempo estou a usar os adesivos. Eu estou a colocar os adesivos já há sensivelmente três semanas, mas coloquei e ao terceiro, quarto dia já comecei a sentir resultados. Eu sofro de dor ciática já há mais de dez anos e como eu costumo dizer, tinha sempre ali aquele cão a chatear-me. E a verdade é que os adesivos, claro que a dor não me passou ainda totalmente, mas está bastante atenuada. Não tenho... Eu, por exemplo, se tivesse muito tempo de pé a lavar a louça ou fazer qualquer coisa assim mesmo, estar a conversar ou falar com alguém, começava sempre com aquele mal-estar ali na zona lombar e deixei de ter esse mal-estar. De noite até na cama me custava a virar e não tenho esse sintoma. Mas já me viro muito bem sem sequer ter grandes dores. Também tive, que nem me apercebiste, tanta ansiedade e tanto entusiasmo com os adesivos que até me passou, eu também tenho arteróides nas minhas mãos. E no outro dia dei por mim assim, as mãos não me têm doído como me doíam, porque nas nossas articulações dói-me bastante. Se não me têm doído como me têm doído, já consigo fechar melhor a mão. Portanto, mais um resultado dos adesivos. E também para vos dizer que tenho o meu pai comigo, tem 82 anos, e claro, a idade não perdoa, não é? E ele de manhã lá se levanta sempre com uma dor aqui, eu adoro colar, e no outro dia disse, opa, hoje acordei com uma dor aqui no meu ombro, e eu, vou-lhe pôr um adesivo. Diz, opa, eu vou-te pôr isto aqui e tal, está bem. Pronto, ele é daquelas pessoas, é para fazer bem, bora para a frente. À tarde, ao fim do dia, era assim para mim, ó, Paula, eu não sei se foi do adesivo, daquilo que tu me pusestes, mas o que é certo é que eu não tenho grande dor. Amanhã pôs-me do outro lado. Eu disse, ponho, pai. Até porque, e depois expliquei-lhe, não precisa ser no sítio, pronto, o tenisador a gente põe no sítio, mas o facto de pôr daquele lado já está a ativar também em todo o corpo, portanto, está bem. Então eu ponho também a outra vez, e tenho nada a pôr. Agora, hoje queixou-se-me dos pés, e vou experimentar também pôr-lhe um nos pés para ver se também tem resultados. Mas pronto, estou muito contente por ter abraçado esta oportunidade, ainda mais com os resultados a nível de saúde e bem-estar que a gente obtém com os adesivos. Obrigada, Paula. Um beijinho para todos. Obrigada, obrigada. É realmente incrível a gente, os resultados que uma pessoa tem com este adesivo. Obrigada por partilhar o teu resultado e também da tua família, porque lá está, se é bom para nós, é bom para as pessoas, nós mais gostamos, não é? Ok, então agora vou pedir aqui a ação, que ela está aqui mesmo ao lado da Paula, aqui no meu ecrã, se ela consegue, a São Ribeiro, se ela consegue ligar o microfone, e ela também é uma pessoa que está a usar os adesivos há muito, muito, muito pouco tempo, e queria que ela também partilhasse connosco o resultado. Consegues ligar o microfone, são? Vamos aqui a ouvir a ação. Estás-me a ouvir? Estou, agora já estamos a ouvir. Ah, então boa noite a todos. Tudo bem? Olha, eu posso dizer que os adesivos para mim, isto é milagre, só pode mesmo. A primeira vez que o utilizei, até foi lá na tua casa, que puseste-me para aí um quarto para as dez, às onze e meia, eu já sentia o meu dedo a mexer bem. Posso dizer que estou muito bem com a mão, muito bem mesmo, mexo muito bem a mão, e para mim, olha, isto é um milagre. Mesmo, 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 mesmo. Estou muito contente, realmente, de ter a utilizar os adesivos. Ah, já pus o meu cão, que eu tinha, eu estava com problemas na vista, levei-o ao veterinário e ele perguntou-me dos adesivos. E então eu até sou graça, realmente. E ele, pronto, agora vou a outras pessoas, não é? Já fiz conhecimento com outras pessoas, e pronto, já tenho outras pessoas para entrar também. Muito bem. Posso dizer que isto realmente, não há como nós experimentarmos para ser o melhor testemunho. É isso mesmo. Quando a gente ouve dizer é uma coisa, quando passa por nós é outra, não é? Não. Estou muito contente mesmo, muito contente. Obrigada. Obrigada. Pronto. Obrigada, meus amores. Beijo. E é como a senhora estava a dizer, uma coisa a gente ouve falar, e achamos que é bom para o outro uso. Doutora coisa é que quando nós usamos e nós temos os nossos próprios resultados, é daquelas coisas que é mesmo, mesmo incrível. E agora, também queria ouvir aqui o Renato, eu acho que o Renato também nunca despertou connosco o resultado dele, e estava aqui a olhar para ele, Renato, quer que também partilhes connosco já agora o teu resultado? Porque o teu resultado também foi daqueles, tipo, há pessoas que moram um bocadinho mais tempo a ter resultados, moram uma semana, cinco dias, a sentirem primeiras coisas. Há outras que é no mesmo dia, tipo, há outras, é impressionante. Queres partilhar connosco, Renato, há quanto tempo estás a usar os teus resultados, e também já agora os resultados também da tua esposa? Olá, boa noite. Estão a ouvir-me bem? Penso que sim. Eu sou o Renato, tenho 62 anos, e uso os adesivos X39, sensivelmente, duas semanas e meia. O que foi fantástico, porque a minha reação à sua colocação, eu tinha um início de um frunco na zona lombar e coloquei o penso junto a essa ferida e 72 horas depois tinha desaparecido. Portanto, o meu organismo absorveu e eliminou. Outras duas diferenças que notei. Uma, eu trabalho muito à secretária e de carro e tinha os cotovelos abrasivos, secos, hoje, olho para eles, a pele está completamente reconstruída, como eu costumo dizer, parece um rabinho de bebê. E a terceira alteração que notei foi como conduzo muito tempo, tinha permanentemente dores lombares quando estava em determinadas posições. Hoje, já não tenho essas dores. Esse é o meu testemunho, foi aquilo que pude sentir de imediato com a utilização dos adesivos X39. Obrigada, Renato. Gostei daquela, tu notaste resultados na pele super rápido, foi ao final de uns três meses, mais ou menos, é que eu comecei a notar. Foi muito rápido, muito rápido. Brutal mesmo, brutal. Lá está, cada organismo é um organismo. obrigada Renato pelo teu testemunho também do produto. Vou também aqui à Joana, vou aqui ver a Joana também aqui olhar para mim, vou pedir à Joana para ativar também o micro dela e queria que a Joana ainda é uma jovem, lá está, não tem 35 anos, pois não, Joana? Não, tem 24. Ela vai partilhar também os resultados dela com a dizer que isto não é só para as pessoas que têm problemas e querem ficar mais... Não, não, é para toda a agir, nós temos que começar a prevenir super cedo, não é Joana? Como é que foi? Conta-nos tudo. É verdade. Então, eu sou a Joana Lix, há bocado falou uma pala, Lix é a minha mãe, portanto, ela foi a cobaia aqui a usar os adesivos porque, como a Carla disse, isso não é só para quem tem problemas nem qualquer tipo de dor, a minha mãe começou a usar porque tinha uma dor, eu comecei a usar para prevenir, mais vale prevenir do que remediar. Então comecei a usar mais propriamente na zona da lombar, que tinha ali uma dor de postura muscular e eu disse, olha, vou aplicar ali naquela zona. O que é certo daquela zona que a dor desapareceu? Aquilo que eu, foi o resultado que eu pensei, nunca associaria ao adesivo e que eu partilhei com a Carla e só passado, ao segundo, terceiro dia que eu disse, não, isto só pode ser adesivo. E eu tive, há cerca de quatro anos, uma cólica renal e então eu sentia que estava agora a começar a ter ou alguns problemas renais, tensão de leak e de assim. E com o adesivo eu ia à casa, eu sou perigosa para ir à casa do banho, não ia à casa do banho de manhã, depois se calhar ia só ao final da manhã ou à tarde. E o que é certo é que com o adesivo eu levantava-me, eu tinha que ir obrigatoriamente à casa do banho, porque senão eu fazia nas cuecas, como eu dizia, eu dou consultas, tinha que ir a meio das consultas às vezes à casa do banho ou entre as consultas, porque tinha que tinha que ir mesmo à casa do banho e uma coisa que eu senti mesmo com o adesivo foi isso, foi a parte mais urinária, senti mesmo o meu, eu até sentia mesmo quando ia à casa do banho que parece uma limpeza, eu parecia que estava a fazer um detox ao corpo só com a aplicação do adesivo e isso acabava por me trazer outro tipo de vantagens que eu depois já começava a associar que era vou ter mais energia, parecia que estava mais atenta, mais desperta durante o dia e o sono, pronto, eu chegava à cama e aterrava e pronto, só acordava o outro dia, como eu disse à Carla, portanto, foi assim mesmo um resultado que eu não estava à espera, lá está, eu quando apujo o adesivo foi mesmo para perceber também a reação do meu organismo e porque tinha aquela dor ali na lombar mais muscular, não era uma dor que tivesse todos os dias e desde que apliquei o adesivo aquilo que eu mais senti foi mesmo a parte da drenagem, da retenção dos líquidos, senti mesmo uma necessidade constante de ir à casa do banho e o facto também de beber muito mais água acaba também sempre por ajudar, portanto, a cobaia aqui foi a minha mãe mas depois, claro, eu tive que experimentar para ver os resultados. Ninguém fica indiferente, ninguém fica indiferente. Não fiquem indiferente, não. Obrigada, Joana. Obrigada. Obrigada por tais também connosco o teu resultado. Querem ouvir mais? Vocês querem ouvir mais testemunhos? Vamos aqui, estou aqui a olhar, olha aqui a nossa Natália, estou aqui a olhar para ela, consegues falar? Não sei se podes falar, se não podes falar, queres partilhar connosco aqui também o teu resultado, a Rosana Tala também entrou pelo produto e ficou completamente legal. Olá, Natália, consegues? Olá, tudo bem? Olá a todos. Então, eu comecei com o X39, aliás, o meu pai também foi a minha cobaia, porque o meu pai tem feridas crónicas e ele já tem 85 anos e então já fizemos vários tratamentos. Já fizemos tratamentos várias vezes, onde gastámos imenso dinheiro. De facto, na altura funcionava, funcionava, mas depois voltava outra vez ao mesmo. Era um bocadinho assustador, até o meu pai estava bastante preocupado, até que surgiu o X39 e eu disse, olha, se mal não faz, se não fizer bem, mal também não vai fazer, então vamos tentar. A realidade é que passado um mês a ferida já estava quase fechada e o meu pai estava tão feliz, o meu pai daquelas pessoas estava a desanimar, não saía da cama, agora voltou a sair já na outra vez com os animais dele, ou seja, acho que até a nível psicológico o ajudou muito e então pronto, foi maravilhoso, ainda tenho aqui a minha pequena acordada e pronto, foi extraordinário. A partir daí foi partilhar com toda a gente, todas as pessoas que me dizem que têm alguma dor, que são sufredoras e eu partilho porque é isso, não é só querermos o bem para nós, mas também para as outras pessoas e de facto tenho tido feedbacks extraordinários e pronto, e agora é fazermos isso a conselho a todas as pessoas. E tu não estás sem ti? Como? E tu, o que é que tu não estás sem ti? Exatamente, e eu também passado um mês também comecei a usar, senti mais energia, por exemplo, e o vó ginásio era daquelas pessoas que uma vez tinha que ficar a semana toda em casa e eu agora já consigo fazer quatro vezes por semana e não sinto quase dor nenhuma, então é incrível, estava a fazer também com que eu ganhe o gosto pelo desporto, eu era muito, eu sofria muito da ansiedade, isso deixou de acontecer, ando com mais energia, muito menos estresse, é incrível, só experimentando, é o que eu digo a todas as pessoas, vocês têm que experimentar porque eu a falar não é a mesma coisa, têm mesmo que experimentar, é incrível. A pessoa é uma pessoa diferente, não é? Exatamente, eu vou ter uns resultados, outros já me falam de outros resultados, outra situação, eu desde que fui mãe e eu perdi muito cabelo e nunca mais recuperei, o X39, está a fazer com que esteja a nascer muito cabelo, ou seja, eu tenho muitos cabelos pequeninos, mesmo a cabeleireira perguntou-me que tipo de tratamento que eu estava a fazer, e também é uma das pessoas com quem eu vou ter uma reunião com ela porque ela realmente ficou bastante interessada em conhecer o produto também. Por isso é isso, é partilhar e as pessoas vão nos agradecer a certeza absoluta e o segredo do negócio, não é? Porque no fundo também é o nosso negócio, é ajudar-nos não só a nós, mas também outras pessoas a ter bem-estar, a ter qualidade de vida, porque há aí tantas pessoas e é bom para nós partilharmos, é isso nós estamos aqui a fazer, então nós estamos aqui todos hoje nesta live a partilhar com vocês os nossos resultados, portanto é isso nós estamos aqui a fazer. Obrigada Natália pelo que eu tenho dado, obrigada. Eu gostava de ouvir aqui mais umas pessoas que estão aqui tantas caras novas, eu gostava de ouvir aqui. Vou pedir à Helena Neres para ela ativar aqui o micro dela e também para ela partilhar connosco há quanto tempo que ela está usando os adesivos e também qual foi o resultado dela, porque eu sei que envelhecer não faz parte do vocabulário dela. Boa noite a todos, estão-me a ouvir? Sim. Boa noite, meu nome é Helena, tenho 57 anos e há cerca de um ano atrás a Carla, esta menina que está a apresentar-nos, que já é uma amiga de quase infância dela, porque eu sou mais velha do que ela, veio, almoçámos juntas e ela apresentou-me os adesivos, o X39. e na altura e vindo dela eu confiei, claro. Não tinha nenhuma necessidade urgente de tratar no meu organismo, achava eu, mas acedi porque bem nunca é demais, não é? E comecei a usar, usei cerca de 15 dias, mais ou menos, e ao fim de 15 dias um dos efeitos imediatos foi passei a sentir muito mais vontade de beber água, eu secava toda, esta zona aqui da cara, os lábios, ficava completamente seca e precisava de beber água, o que era mal para mim porque eu na altura trabalhava todo dia ao volante e tinha que parar frequentemente para fazer xixi e isso não era muito compatível. Depois, a outra coisa que eu notei foi também um acréscimo de energia considerável e o meu sono passou a ter mais qualidade, eu dormia de um modo mais pesado, mais, sentia-me mais, mais, o meu sono era muito reconstrutor, eu sentia-me bem quando acordava. Portanto, a partir daí eu acabei por me desfocar e acabei por deixar de usar o adesivo diariamente. Agora há pouco tempo relativamente três meses, mais ou menos, um dos meus filhos, o mais novo, teve um pequeno problema de saúde que na altura se não fosse tratado era grave, mas que se fosse tratado no tempo certo acabaria por não ser nada e foi assim que aconteceu, graças a Deus. E uma mãe quando vê um filho aflito a chorar com dores pensa em milagres, pensa em tudo e vem-me a ideia os adesivos. Agarrei em meia dúzia de adesivos que tinha em casa ainda e dei-lhe. Nesse mesmo dia em que eu lhe dei os adesivos, mais tarde, ele acabou por ser hospitalizado e foi operado de urgência e não chegou a usar adesivo nenhum. Ficou tudo resolvido, aquilo era uma... tinha que ser feito um cortezinho para adrenar uma situação que ele tinha portanto acabou por se resolver e ele não chegou a usar. No entanto, a mulher dele ficou curiosa com os adesivos e começou a usá-los. E passado dois ou três dias ela trabalha, ela é administrativa, trabalha sentada o dia todo e à noite tem imensas dores nas costas, sofre com uma pressão muito grande na lombar. E ligou-me e disse-me olha, aqueles adesivos que você deu ao Flávio onde é que você vai buscar aquilo? É que eu há três ou quatro dias não tenho dores nas costas e durmo muito bem. E eu aí pensei mas eu assumo uma toina e como é que eu tenho aquilo em casa há tanto tempo? E não uso e nem me lembrava como é que é possível, não é? Tens uma barra de dor em casa e não perceberes o valor daquilo. E contactei com a Carla novamente e comecei religiosamente a usar os adesivos a partir daí. E os benefícios foram muitos. Eu entretanto deixei de ter a mesma profissão há cerca de uns meses que estou numa outra atividade e mas ficaram coladas algumas duas nas costas que eu tinha também ao fim do dia de estar tantas horas sentadas a compressão aqui na ciática dá por isso, não é? E acaba por nos fazer algumas dores ao fim do dia. Então essa foi outra questão que eu resolvi em poucos dias garantidamente podem acreditar que em poucos dias eu deixei de sentir aquele desconforto que eu tinha e agora voltei ao ginásio. Voltei ao ginásio como já tenho mais tempo e ando a dar-me ferro com fartura diariamente. Então posso dizer-vos que o que eu me lembro das vezes que andei diariamente no ginásio era que eu à noite e nos dias a seguir estava toda durida. Toda durida. ultimamente garanto-vos que eu saio de lá o meu PT diz que eu sou do outro mundo porque eu saio de lá praticamente sem dores sinto alguma moinha nos músculos obviamente mas praticamente sem dores e consigo ir no dia a seguir e no outro dia e no outro dia cheia de vontade. Portanto há uma coisa para ser pós-ginásio portanto às vezes há pós-ginásio e não tenho dores e tenho mais coisas acho que é dessa como pós-ginásio também. Eu acho que sim eu acho que deves tentar porque olha que nota-se bem. Portanto eu estou aqui toda fresca com 57 anos a malhar no ferro todos os dias porque me ti na cabeça que tenho que contornar aqui algumas algumas questões no meu corpo e portanto ando aqui focadíssima no ginásio e a recuperação muscular é uma coisa fenomenal eu nunca tinha tido nada assim. Portanto estou entusiasmadíssima tenho e quando nós estamos entusiasmados falamos não é? Portanto tenho falado com outras pessoas e tenho realmente entusiasmado outras pessoas e tem sido fantástico. Obrigada Helena obrigado por partilhar também connosco o resultado portanto vocês já viram aqui um bocadinho de tudo não é? Tudo aquilo que eu já falei anteriormente vocês viram aqui um bocadinho de tudo e agora vocês estão a perguntar assim Carla eu quero experimentar esses maravilhosos adesivos como é que eu faço? acredito que é isso vocês querem saber e portanto eu já vou agora voltar a partilhar aqui o meu ecrã quero agradecer a todas as pessoas que partilharam aqui o seu resultado com elas e nós agora então vamos aqui continuar eu tenho aqui algumas fotografias para vos mostrar também de resultados por exemplo a nível de acne a nível de cicatrizes que eu falei há pouco que era super importante a nível da recuperação das cicatrizes problemas de pele a nível de melasmas a nível de pressurize como vocês estão a ver portanto isto tem tudo a ver com o nosso estímulo imunitário também e com as nossas celas terminais não estarem a funcionar aqui uma fotografia de uma pessoa ao longo de um ano portanto a luz na pele e como é que a pele como é que nós rejuvenescemos realmente é incrível os resultados que nós vamos tendo a nível também do cabelo como vocês podem ver as celas terminais do cabelo depois também se vão ativar e vão também vai caso já temos caso na nossa equipa de pessoas que o cabelo até começou a aparecer novamente fios de cabelo mais escuros e falando também não é só para as pessoas também para os animais há pouco ouvimos falar ação que também colocava nos animais vocês quem me conhece também sabem que eu coloco nos meus cães que são oito e também nos meus cavalos sempre que é necessário portanto os adesivos também podem ser colocados em animais então resumindo só aqui a par dos produtos para que é que eles servem concretamente o que é que vocês qual é que é os resultados que vocês vão notar a nível geral alívio da dor vocês vão conseguir dormir muito melhor consequentemente vão ter mais energia e vitalidade vão notar resultados na pele no cabelo ele também vai ajudar a nível das inflamações na cicatrização de feridas uma clareza mental também um melhor desempenho esportivo e na recuperação também após o exercício e claro que sim no rejuvenescimento então como é que se usa o adesivo vocês viram com ele aqui na minha mão e agora aqui ele pode ser colocado na mão ou pode ser colocado em qualquer parte do corpo como eu disse inicialmente ele ativa-se com o calor do corpo e então ele usa-se diariamente usa-se diariamente durante 12 horas e durante o dia não é à noite é durante o dia que é recomendado usar porquê? porque nós temos que beber água para ativar o adesivo e nós durante a noite estamos a dormir não bemos água então é importante usar o adesivo durante o dia então manhã ao acordar colocamos o adesivo à noite antes de ir para a cama nós retiramos o adesivo portanto isto há mais ou menos ali as 12 horas se você acordar às 8 às 8 da noite tira o adesivo entretanto se não tirar às 8 antes de ir para a cama também não tem problema muito importante beber muita água e depois a nível dos resultados o que as pessoas esperam é que como vocês viram aqui em poucos dias as pessoas tenham resultados mas o recomendado é no mínimo que a pessoa use um mês porque a empresa garante que num mês a pessoa tem resultados e por isso é que ela tem uma garantia de satisfação da devolução do dinheiro se a pessoa não sentiu resultados ao final de um mês portanto a empresa tem a certeza daquilo que está no mercado depois a nível de tratamento o recomendado é que a pessoa use um mês por cada 10 anos de vida por exemplo eu tenho 43 anos então eu deveria usar no mínimo 4 meses para dar tempo ao meu corpo de fazer o restauro e o reparo das minhas células terminais e depois claro podem continuar a usar eu não vou parar de usar era até usar há um ano então se eu tive este tempo todo a rejuvenescer as minhas células agora não vou parar para que o meu envelhecimento retome novamente portanto já sabem um mês no mínimo e depois um mês por cada 10 anos de vida e agora é que vocês querem saber como é que se podem comprar este adesivo quanto é que ele custa como é que eu faço quem é que eu compro estou mesmo a imaginar que isto é as vossas maiores dúvidas e para isso hoje eu vou ter aqui uma ajuda a fazer esta parte onde vai apresentar a empresa que é aqui a minha cara metade o meu marido está aqui mesmo aqui ao meu lado e vai usar o meu computador hoje e hoje ele é que nos vai explicar então como é que funciona aqui qual é que é a empresa que está por detrás deste maravilhoso adesivo Olá desejar boa noite a todos o meu nome é Mário Carrera tenho mais de 50 anos e sou empresário já pelo menos há mais de 25 estou muito feliz muito entusiasmado não só pelos resultados do produto o X39 foi realmente incrível eu comecei a usar também tenho os meus resultados há mais de um ano em julho do ano passado comecei a usar e nas primeiras 24 horas tive resultados enormes em relação aos meus joelhos que era o meu maior problema eu tenho no fundo um pouco de altura a menos só penso que tenho e a carga acaba por ser toda em cima dos joelhos também a atividade normal do dia a dia acaba por sobrecarregar e isso fez com que eu ao longo dos últimos 25 anos eu rebentasse o meu joelho direito 5 vezes e o joelho esquerdo 4 vezes no dia em que comecei a usar os produtos eu penso que em 3, 4 horas comecei a sentir um calor enorme e ao fim do dia já dizia que me doia metade mas tinha o joelho continuava com o joelho enorme e a Carla só dizia estás a usar comigo? isso é brincadeira isso não está a acontecer e eu dizia assim não, não isto talvez me vá acontecer porque eu é que sinto a ausência da dor mas o joelho continuava enorme no outro dia algo fantástico que se passou é que o joelho era deste tamanho e eu dizia olha traz-me os sacos de servilhas congeladas que era para substituir o gelo e pôr lá em cima e nesse dia o joelho estava quase no tamanho normal e não coloquei gelo no terceiro dia já nem me lembrava ou seja uma recuperação que demoraria sempre na ordem dos 3 meses e fazer também alguma terapia muscular e exercício físico no sentido da reversão no fundo do menisco e dos ligamentos que era necessário fazer eu em 3 ou 4 dias recuperei ao fim de uma semana a dava normal e um ano passou um ano passou e eu nunca tive problemas de joelhos nunca mais nunca mais a cervical andava sempre presa e ia levar massagens para descontrair o stress para quem tem sinusites como é o caso as diferenças de temperatura contraem mais a parte da cervical deixei de ter estes problemas o dormir que é aquela sensação de nós irmos dormir porque estamos cansados necessitamos descansar eu acordava tão cansado se calhar ao mais do que me tinha deitado porque tinha dormido mas não tinha descansado e o corpo acordava ali e me tia um pé e me tia outro mas é da idade a dos 50 a dos 50 anos é da idade não há a ver com isso tem precisamente a ver com o nosso sistema imunitário com as nossas células terminais com o nosso batalhão exército não está já mais para nos defender então nós temos que colocar algo para dentro do nosso organismo para fazer isso para no fundo renovar o X39 é como o santo grau que realmente apareceu e as coisas quando aparecem no mercado acreditem-me no que eu vou dizer as coisas quando aparecem no mercado não aparecem para todo o mundo há pessoas que me dizem assim então mas Amor se isso é tão bom porque é que isso não está para todo o mundo porque tudo o que é bom não aparece para toda a gente tudo o que é bom aparece para um para dois para dez para cem e depois vai passando a mensagem é assim a natureza das coisas é assim tudo o que é ruim por normal aparece para toda a gente mas tudo o que é bom não tudo o que é bom não e acredita vai ser sempre assim vai vai ser sempre assim então só por simples facto tu estares aqui ou estares a ver esta conferência em direto ou gravada agradece a pessoa que te convidou agradece a pessoa que te convidou porque um dia conheceste alguém que te apresentou algo que pode modificar a tua vida ou a vida da tua família em termos de produto e se um dia tu tiveres um filho teu ou um neto que é o nosso caso que já temos netos um neto diga assim olha avô tu conheceste não conheceste na tua época a entrada do X39 no mercado da Europa e do mundo não tu conheceste ok tu conheceste e dá-te a oportunidade de hoje falar com a pessoa que te convidou e dizer assim eu quero testar o produto eu quero testar o produto se queres desenvolver a atividade comercial que tem por trás do produto não sei eu quero porque quero fazer isto chegar a mais gente sempre tive ideias visionárias a Carla também muita gente está aqui dentro desta sala compartilha a mesma ideia que eu a mesma opinião se nós podemos ganhar um bocadinho que seja com algo muito bom que se vai ramificar a nível da Europa e a nível do mundo inteiro porque não porque não agora o produto é realmente o motor deste negócio e os dados vêm aqui um bocadinho mais à frente é sobre isso que nós vamos falar a empresa não é uma empresa que apareceu hoje nasceu em 2004 não é tem distribuição em 80 países é um produto único não tem concorrência é exclusivo tem escritórios em vários continentes inclusive tem uma fábrica na Europa na Irlanda agora toma nota a isto que eu te vou dizer 2020 a empresa faturou 20 milhões 2021 faturou 280 milhões tens ideia que num ano a empresa aumentou a faturação em 260 milhões porquê? por causa da vinda do X39 a empresa já existia há algum tempo tinha outros produtos fantásticos mas eram no fundo produtos que tinham que ser colocados em pontos cirúrgicos e que nem todas as pessoas conseguiam utilizar esses produtos o X39 pode ser colocado em qualquer parte do corpo a pessoa não precisa de ter nenhum estudo a pessoa só precisa de saber é tirar a cápsula do autoculanticular se sabes colar autoculantes podes utilizar o produto se sabes colar autoculantes também podes desenvolver a oportunidade que está por trás do produto isso é que é uma coisa muito interessante tem 90 patentes o produto para no fundo estar cá fora passou por um processo de patenteamento produtos Estados Unidos e está cá fora porque realmente é autorizado e depois é uma empresa que utiliza a biotecnologia no fundo e depois utiliza a coisa mais fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer há 20 anos atrás que é o marketing de rede para distribuição e qual é que no fundo passamos aqui o slide não ou seja utiliza o marketing de rede para distribuição e no fundo qual é a diferença entre o marketing de rede e o marketing tradicional imagina uma fábrica que produz um determinado produto não é e essa fábrica para colocar o produto na rua esse produto passa por uma série de distribuidores até chegar ao consumidor final e que no fundo somos nós esse consumidor por essa toda a indústria de distribuição que esse produto passa todas as pessoas têm que ganhar algum dinheiro certo então o produto quando chega ao mercado não quer dizer que chegue mais caro chega ao mercado a um preço de mercado que se pode vender e ao chegar a esse preço de mercado que pode vender esse produto acaba por deixar uma série de comissões por essa redistribuição em relação ao marketing de rede e no fundo em relação ao X39 ao produto específico é que acontece existe uma fábrica que é a LifeWay o produto é produzido pela LifeWay e automaticamente depois é colocado no mercado através de quem? de nós que no fundo somos as pernas do produto somos as mãos do produto e somos a voz do produto estamos aqui a falar precisamente sobre o produto já ouviram os testemunhos do produto e o que é que nós queremos que vocês experimentem que testem o produto como eu testei há um ano atrás e que vão com certeza ficar fãs nem que sejam como a Helena que guardou o produto lá e que não utilizou e que depois mais tarde resolveu começar a utilizar e que hoje utiliza religiosamente o produto não interessa e quando tu realmente faças parte da empresa e isso a única coisa que tens que fazer é fazer um registro primeiro é falares com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje e convém que fales hoje 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 é o dia para falar com essa pessoa depois fazes o teu registro que é uma coisa simples de fazer fazes o teu registro num link que no fundo a pessoa te convidou para estar aqui hoje ou em direto ou ao vivo te vai dar e tu ficas no fundo ligado a essa pessoa é a forma de agradecimento que a empresa tem de dizer a essa pessoa obrigada por trazeres aquele cliente obrigada por trazeres aquela pessoa que vai utilizar os produtos e que vai querer também no fundo ser um elemento participativo da rede e tu passas a ter direito a seis tipos de comissões ok seis tipos de comissões não ficas logo habilitado para essas seis tipos de comissões mas ficas logo habilitado a curto prazo depende precisamente do teu trabalho então passas a ter comissões de venda à retalha ou venda direta que chamam-lhe o que disserem que tu ganhas sensivelmente 35% imagina tu compras um adesivo uma caixa de adesivos custa 116 euros para nós e automaticamente tu vais vender por 174 são cerca 35% que tu tens passas a ter bónus não consigo ler o que é que está aqui bónus de produção de equipa ah está aqui ok tem teste aqui tem ali fotografias tem ali Helena Nars à frente e não consigo não consigo ver temos bónus de introdução precisamente do produto temos comissões de equipa bónus de binário então agora desapareceu tudo aqui não é só é porque eu tenho que tirar as pessoas daqui para participar da criação é um problemazinho até aqui também hoje é a minha primeira vez vou fazer uma apresentação a falar aqui do X39 é que ele está lá as vossas caras estão lá a aparecer à frente pois eu estava tentando ler os slides das vossas caras e continua na mesma não tem que tirar daqui calma eu estava com a mãe a gente só desviava a Helena ali daquele lado e pronto e depois a Helena ficava porreira ficava ali gostadinho machetada para canto e assim estava bom agora já me perdi logo da minha primeira vez que espetáculo caramba agora estamos em grande onde está a minha cara agora aí ia aparecer esperem lá aqui isto está quase está quase está quase não saia porque as vossas caras estão aqui e o zoom está cada vez mais parvo e não considerada que esta isto está a me irritar os programas em direto oh Carla foste mexer nisto eu tinha acabado de ler isto tudo mas ela não resolveu mexer nisto sou teimosa sou teimosa isto tem que estar como deve ser e não está não sai daqui as vossas caras pronto agora acredito ficou tudo na mesma como estava tal e qual como estava foi tal e qual como ficou eu estava a falar dos bónus todos e depois passamos a ter no fundo bónus de equipa que é uma coisa muito 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 interessante bónus de liderança e também um incentivo por fazermos clientes preferenciais e qualificação para as férias que é o sexto bónus de férias o ano passado nós e pessoas da equipa já fomos de férias então basicamente qual é que é o preço para uma embalagem de x39 é relativamente barato realmente o efeito que o produto faz antes de começarmos esta conferência recebemos uma mensagem de uma pessoa que nós conhecemos já há uns anos e que insisti com ela insisti com ela porque diz aos produtos insisti com ela ela estava com grandes problemas de saúde tem problemas de epilepsia já há muitos anos estava com 2, 3, 4, 5 ataques diários diários de epilepsia e deixamos uma mensagem no nosso grupo de whatsapp a agradecer a agradecer que nós mudámos a vida dela já vai mais de 15 dias que ela não tem um único ataque de epilepsia e eu pergunto quanto é que isso vale para ti quanto é que vale para alguém da tua família tu poderes chegar e ajudar e teres realmente algo efetivo por 174 euros que é precisamente o preço de venda ao público como parceiro compramos por 116 e há formas especiais que ainda nós conseguimos comprar ligeiramente mais barato que os 116 que eu posso falar precisamente um pouco mais à frente ou seja isto é a comissão de venda direta ou de venda a retalho como quiser chamar e depois isto não está a aparecer tudo ali está a aparecer em grande porque aqui não está a aparecer em pequeno não sei o que é que está a passar ah não eu que aumentei aqui no meu que é espetáculo então e depois temos bónus de introdução o que é que no fundo são os bónus de introdução ou bónus de primeira encomenda como a gente queira chamar vamos dar o meu exemplo da Carla nós quando nos registámos adquirimos o pacote de gold ok eu ia experimentar os produtos adquirir o pacote de gold e o pacote de gold vem composto por 5 embalagens custa 584 euros e ainda traz uma de oferta não é? e ainda traz depois mais uma de oferta eu comecei a testar os produtos a uma terça-feira porque os produtos demoram cerca de 3 dias úteis a chegar à nossa casa às vezes até um bocadinho menos às vezes um bocadinho mais pequeno se existe algum freado pelo meio na Europa na parte da distribuição mas os produtos chegaram a uma terça-feira testei os produtos ao fim de dois dias estava a dizer à Carla Carla faz o upgrade para o pacote de platino porquê? porque eu não me calava ela já fala naturalmente sobre produtos quer dizer adora este tipo de produtos e suplementação já há muito sérios que tomamos agora em relação a isto eu disse lá que faz o upgrade então nós tínhamos o pacote de gold e fizemos o upgrade para diamante e porquê? porque em diamante se as pessoas que estão aqui nesta sala gostam de descontos vão comprar os produtos mais baratos mais baratos menos de 100 euros o que é realmente fantástico e se realmente queres desenvolver a oportunidade e queres fazê-lo de uma forma certa aí é o caminho essa é diamante e eu pergunto aqui à sala para vocês serem um pouco interativos porque eu estou a ver as vossas caras quem é que daqui é diamante? e a grande maioria das pessoas são diamantes escrevam lá aí na tela por favor quem é que daqui é diamante? bora escrevam lá aí na tela eu sou diamante e quem não é diamante escreva vai ser durante a próxima semana diamante porque o caminho é precisamente esse é ser diamante ok? além disso a Carla há pouco falou de uma coisa muito interessantíssima que a mim se me abriu os olhos que é nós trabalharmos com um produto testarmos esse produto e a empresa dizer-te assim se não tiveres resultado em 30 dias tens direito à devolução do dinheiro na totalidade não te vamos bater à porta e não te vamos dizer olha devolve para cá os produtos o quê? uau sim a única coisa que a empresa faz é devolve-te o dinheiro que pagaste mas tu ficas inibido de poder comprar qualquer produto em teu nome a LifeWave não podes não podes porque mas a empresa não te faz perguntas e esta garantia de devolução é algo brutal então muita gente aqui a escrever não vou desfocar muita gente aqui a escrever parabéns a todos os diamantes e parabéns a todos aqueles que realmente estão aí para trabalhar como diamante diamante é realmente o caminho bónus de equipa este bónus de equipa é fantástico nós passamos a ter e temos que nós quando nos registramos temos a nossa posição a partir daí se queremos ser realmente construtores de um negócio que vai crescer que tem um produto úrico exclusivo no mundo e que todo mundo vai querer ter nas farmácias em casa aí nós vamos ser obrigados quer queiramos quer não a partilhar com alguém e quando partilhamos com as pessoas nós partilhamos e criamos duas equipas uma equipa direita e uma equipa esquerda e o que é que vai acontecer essas pessoas vão partilhar também com outras pessoas não é? e as equipas vão crescendo mas é que vão crescendo quer a que a gente queira quer não as equipas crescem mas porquê que tens a certeza Mário? porquê que dizes que as equipas crescem porque tu se te inscreveres agora neste momento toma nota naquilo que eu te vou dizer não sei se estás a ver chamada em direto ou se estás a ver gravada se tu te registares agora neste momento eu garanto que no espaço de uma a duas horas tu vais ter pessoas da equipa já abaixo de ti e essa é que é a parte interessante porquê? mesmo que tu não registres ninguém alguém que no fundo está na rede acima vai registrar alguém e esse alguém acaba por ir para baixo de ti é assim que funciona é assim que funciona se o teu patrocinador é um patrocinador ativo é precisamente isso que vai funcionar então o que é que vai acontecendo? de uma forma natural nós construímos uma equipa direita uma equipa esquerda inicialmente é muito giro porque começamos a controlar olha já temos 5 dali agora temos 6 dali agora temos que ter 10 dali porque o que conta não é o número de pessoas o que conta é o volume de produtos que é movimentado por cada uma das equipas porque o volume de produtos independentemente do valor dos produtos aqui ou nos Estados Unidos cada caixa de X39 vale 77 pontos em qualquer do país ok? é uma moeda interna e o que é que acontece? tu até podes ter pouca gente na tua equipa a movimentar muitos produtos e até podes ter muita gente a movimentar menos produtos então às vezes as equipas que têm mais gente em termos de pessoas não quer dizer por isso que sejam elas que movimentem mais produtos ok? então por cada vez que tu movimentas 660 pontos numa equipe e 330 na outra o que é que a empresa te vai fazer? vai-te pagar um ciclo e um ciclo são 50 dólares o que é interessante disto é que tu quer queiras quer não vais ter que fazer este ciclo ao longo de meses ao longo de anos ou ao longo de semanas ou ao longo de dias ou ao longo do dia tu podes fazer não podes é ultrapassar neste caso os 25 mil dólares por semana em ciclos ok? entendido? não podes ultrapassar os 25 mil dólares por semana em ciclos agora realmente o que acontece é algo impressionante porque nós damos conta de fazer o primeiro ciclo depois fazemos um ciclo numa semana depois chega uma altura que passamos a fazer um ciclo por 2, 3 dias depois passamos a fazer um ciclo por dia às 2, 3 pessoas que nós conhecemos que já estão em patamares mais elevados da empresa num dia num dia fazem precisamente os 25 mil dólares logo da semana ok? o que é realmente muito interessante bónus de liderança é das coisas mais espetaculares que existem vê bem eu dou oportunidade a uma pessoa para vir trabalhar comigo e essa pessoa começa a utilizar os produtos e diz não Mário eu vou ser diamante e eu quero começar a desenvolver o negócio ajuda-me e ensina-me e capacita-me e nós estamos cá há mais tempo o que é que fazemos? um plano de trabalho com essa pessoa ajudando-me e ensinando-me e capacitando a partir daí essa pessoa é meu primeiro nível foi aquela pessoa que eu registrei e é meu primeiro nível a empresa vai-me pagar para o resto da minha vida e vitalício porque isto é um negócio que passa de pais para filhos o que é realmente interessante que são royalties a empresa vai-me pagar 25% de todo o que ele ganhou semanalmente no bónus anterior que eu falei no bónus binário uma pessoa que ganha 10 mil por semana a empresa vai-me pagar a mim 10 mil se uma pessoa que ganha 20 mil vai-me pagar 5 mil 25% que é primeiro nível mas das pessoas que ele registrou que é segundo nível e das pessoas que as outras pessoas registaram que é terceiro nível a empresa paga-me 20% então é daí que vem o grosso de dinheiro o grosso de dinheiro é grande quando temos equipas grandes não é o binário o binário é uma parte o grosso de dinheiro vem daqui do bónus de liderança e esse bónus de liderança tem uma coisa muito interessante que eu vos vou dizer não tem limites financeiros tu podes ganhar tudo aquilo que realmente podes ganhar em toda a equipa semanalmente o que é realmente impressionante aqui temos um plano de carreira porque querendo-nos fazer carreira a par daquilo que tu já fazes inicia esta atividade a par daquilo que tu já fazes no dia-a-dia nós somos empreendedores e empresários e a par daquilo que fazemos desenvolvemos esta atividade com muita liderança com muita competência então tu tens aqui precisamente o teu primeiro patamar que é sem dúvida o mais importante que é o manager e eu pergunto à sala quem é que está aqui que já é manager cliquem e escrevam o nome aí na tela por favor managers escrevam o nome aí na tela eu já sou manager e estou a caminho de diretor eu já sou manager e estou a caminho de diretor porque o patamar seguinte é precisamente diretor e tu para seres diretor o que é que necessitas necessitas de ajudar duas pessoas da tua equipe a ser manager o que é realmente interessante é um negócio que nós ajudamos as pessoas fazemos um plano de trabalho damos-lhe competências e elas vêm para cá e elas passam ao patamar seguindo e nós chegamos a diretores e o patamar a seguir a diretores qual é que é? como é que se chama? a senior director que é o nosso patamar ainda não sei o nome senior director é recente o que é que é necessário para ser senior director é ajudar duas pessoas da equipe a ser e precisamente diretoras uma não interessa então é ajudar ajudar a partir daí e isto é que é interessante a partir de senior director até ao resto do plano de compensação que é SPD o que é que é necessário fazer? mais nada ajudar a equipa a fazer volume ajudar a equipa a fazer volume ajudar a equipa a fazer volume a movimentar muitos 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 x39 ajudar muitas pessoas fazermos uma chamada de duas três horas que no fundo vamos fazer um dia destes se vai chamar maratona de resultados em que vamos estar duas três horas só a falar de resultados e ouvir testemunhos e agravar esses testemunhos todos contigo ou sem ti contigo a fazer ou sem ti é uma consequência agora o produto tu usa-lo usa-lo com muita força porque tu vais necessitar dele e vais ajudar muita gente ou seja o patamar mais importante do plano de carreira é ser manager a partir daí vamos ajudar esses dois a chegar a diretores e depois de chegar a diretores é volume é volume é volume e ajudar muita gente precisamente a ser manager portanto é um trabalho incrível fantástico está a acontecer dentro da nossa equipa top 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 o que é realmente fantástico e esta parte é mais emocionante nós realmente estarmos a construir isto neste momento com a empresa certa o produto certo momento certo para levar isto muito mais longe então sem dúvida nenhuma torna-te um parceiro vem ter connosco fala que a pessoa precisamente te convidou vais passar a ter acesso a um escritório virtual é muito importante e eu vou recapitular é muito importante que tu te registres ou que hoje ainda fales que a pessoa te convidou para estar aqui por causa do posicionamento da rede e as pessoas às vezes não entendem isso Mário mas eu vou ver isto e vou falar amanhã eu vou falar daqui um dia ou dois que a pessoa que me deu link gente é importantíssimo tu não sabes se vais um dia querer desenvolver esta atividade registra-te hoje posiciona-te hoje na rede porque outras pessoas vão posicionar depois vão focar no fundo já fazer parte integrante da tua equipa e essa parte é muito interessante passas a ter uma aplicação de smartphone acessa um escritório virtual ferramentas de marketing loja online com dropshipping que as pessoas pagam a empresa recebe o dinheiro e tu recebes a comissão acessa grupos de apoio e depois há uma coisa que falta aqui brevemente durante os próximos 30 dias vai ser lançado oficialmente o site da nossa equipa top, top, top e esse site vai-te ajudar é um site privado só para as pessoas do nosso grupo e esse site vai-te ajudar a catapultar e a levar precisamente o negócio para outro nível ok torna-te um cliente preferencial se está ah eu não quero fazer parte do negócio usa os produtos torna-me-te um cliente preferencial inicia o teu negócio de preferência com o Paco Diamante como eu já falei porque se queres realmente desenvolver o negócio falo com o Paco Diamante e pronto fala com a pessoa que te convidou hoje e desde já não te vou dizer junta-te à equipa porque isso já disse bem-vindo à equipa bem-vindo à equipa e no final desta chamada a alegria que mais me dava era ver uma pessoa a mais entrar dentro do grupo de trabalho a fazer parte para nós no fundo aplaudirmos à moda da internet com um grande clap, clap, clap gente foi um prazer estar aqui hoje foi a minha primeira vez qualquer coisa que te falhou peço imensa desculpa mas pronto estou removado cheio de energia para vos ajudar a chegar precisamente ao patamar seguinte e muito feliz por tudo o que está a acontecer na equipa aliás isso dá para ver nos olhos dá para ver não é preciso então é isso pessoal vemos na próxima quarta-feira às nove e meia da noite vocês e os vossos convidados e até lá vamos pôr muitos adesivos a muitas pessoas um beijinho a todos e até para a semana pessoal vamos para o grupo e vamos inundar o grupo de energia positiva um abraço a vocês no instagram e no facebook qualquer dúvida entre em contato conosco para vos esclarecer todas as dúvidas ok beijo xa xa apsal